Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar colorindo esse desenho aqui pra vocês, que seria o desenho do Edgar Bang Bang, ou Edgar Bang Bang. Como vocês sabem, eu já fiz esse desenho aqui no vídeo passado, tá? Que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Dá uma olhadinha no vídeo ali, aprende a desenhar passo a passo esse desenho, depois vem aqui colorir junto com a gente, tá bom? Se você já veio do vídeo passado, que eu deixei um cardzinho no final da coloração, então seja bem-vindo aí e vamos colorir esse desenho aqui juntos, tá bom pessoal? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o passo a passo, explicar, acelerar um pouquinho e assim vai ir dando continuidade, né? Até pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Qualquer dúvida você pode ir pausando o vídeo, né? Fazer devagarinho que você vai conseguir, ok? Então vamos lá, pessoal. A primeira parte que eu vou fazer aqui vai ser falar as cores que eu vou usar, né? Todas as cores que eu estou usando aqui são cores da MAPED, linha Color Peps da MAPED, tá bom? São lápis escolar, tá pessoal? Não é lápis profissional, não. Ó, vou usar dois tons de verde, tá? Um verde claro e um verde escuro. Vou usar um marrom e um rosa claro. Amarelo, preto, vermelho e o canela, que seria o lápis Gaia, ok? Essas cores que vamos usar aqui neste vídeo, tá bom? Ah, e o cinza também que eu não peguei aqui. Esqueci de pegar o cinza. Baixo o cinza aqui. Bom, tá por aqui, mas é o cinza eu vou usar também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo aqui é começar com o vermelho, né? Começar com a parte do chapéu dele aqui, tá? Vou passar uma camada todinha de vermelho aqui nesta base aqui do desenho, ó. Eu passo com a camada bem levezinha. Primeiro eu vou fazer esse cantinho para vocês entenderem, ó. Passo com a camada bem levezinha primeiro, tá? Nesta superfície aqui. Lembrando que só na parte de cima, nessa parte de cá e aqui também, tá? Então passo uma camada bem leve primeiro. Só para deixar preenchido mesmo aqui, para não ficar aquelas marquinhas brancas depois, né? Depois de passar bem leve ali, o que eu faço? Eu venho com o lápis preto e vou dar um pouquinho de sombra só onde eu quero, ó. Seria na basezinha aqui de cima, tá? Só nesses cantinhos aqui mesmo, para dar um pouquinho mais de volume. E profundidade no desenho também, tá? Na pintura do desenho, na verdade, né? Essa base de cala de cima, eu vou fazer tudo isso aqui assim. Então agora eu venho com o lápis um pouquinho mais forte, ó. Vou passando aqui, ó. Até deixar do jeito que eu quiser aqui, na verdade, que seria um pouquinho mais escuro na parte das bordas aqui, né? E um pouquinho mais claro na parte de dentro, ó. E assim a gente vai fazendo em todo o desenho, tá bom? Só vamos ver como vai ficar agora. Vamos lá, então. Bom, pessoal, finalizamos aqui a parte do vermelho, tá? Vou usar agora o lápis cinza. Aí é só uma pequena camadinha aqui, ó. Nesta parte do chapéu, tá? Deixar um pouquinho mais de volume também, né? Só as bordas mesmo aqui. Pouca coisa, tá, pessoal? Não precisa ser muito, não, ó. Pode passar um pouquinho ali. Trazer um pouquinho da borda até aqui, ó. Vai dar um pouquinho mais de volume nesse desenho. A gente pode apertar um pouquinho mais nos cantos. Aí vai dar a impressão de ter mais profundidade, ó. Pelo menos assim. Aqui é a mesma coisa. A gente aperta um pouquinho mais nos cantos, tá? E vai puxando esta linha pra cá, ó. Ó, isso aí, pessoal. Tá vendo? Não tem muita dificuldade, não, né? É simples, tá? Fez essa parte, então, aí. Vamos fazer a segunda parte agora, que é a parte do chapéu aqui, tá? Vou usar dois tons de verde, o marrom e o amarelo pra fazer essa parte, tá bom? Vou saber como é que fazer agora. O verde vai ser toda essa base aqui, ó. Eu venho com o verde claro primeiro, ó. Vou dar uma passadinha bem de leve, tá? Em toda esta borda aqui. Depois eu vou vir com o verde escuro, ó. E faço só onde eu quero preencher um pouquinho mais de sombra, tá? É quase o mesmo sistema lá do comecinho que a gente fez na parte de cima do chapéu aqui, tá? Colocamos a cor mais escura nas bordas, a gente quer mais sombra, né? A gente vai preenchendo, ó, as partes que sobram com a cor mais clara. Vai dar um tom, né? Vai dar uma mesclagem das cores, na verdade, né? Mescla as cores aqui e faz um degradêzinho, ó. Se ficar um pouquinho claro demais, a gente passa um pouquinho mais a parte do lápis, ó. Na parte da sombra, né? E assim vai indo. Lembrando, pessoal, isso aqui serve tanto pra parte escura quanto pra parte clara, tá? Se caso ficar muito claro, escurece um pouquinho mais. Se ficar muito escuro, esclarece um pouquinho mais. Seria passar a tonalidade mais fraca por cima também aqui, ó. Beleza? Então eu vou fazer toda essa parte de cá. E vou usar também aqui o amarelo e o marrom pra fazer essa parte daqui, ó. Como é que vai ser aqui? A gente passa a mesma coisa, só que agora com o amarelo, tá? E o marrom faz a mesma coisa. A gente vai passar bem de levezinho, só que na parte de baixo agora, ó. Isso em todo esse formato aqui do desenho. A gente passa pro amarelo primeiro, tá? E depois vem com o marrom novamente, pra dar uma passadinha de leve. Só na margem de baixo ali, ó. Você pode passar o amarelo novamente, tá? E fazer uma mesclagem aqui das cores também. Beleza? Entenderam aí o conceito? Então agora eu vou fazer toda essa parte de cá, tá? Beleza? Então agora eu vou fazer toda essa parte de cá, ok? Então bora lá. Bom pessoal, voltando pra aqui agora, a gente vai fazer a parte do cabelo. O cabelo eu vou usar aqui, ó o preto, tá pessoal? Vai ser bem simples de fazer mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o lápis preto. Vou passar ele um tom mais fraco primeiro, tá? Quer dizer, sem pressão no lápis, né? Sem pressionar o lápis, por exemplo, assim, ó. E na parte onde eu quero deixar ele mais escuro, pra dar um brilho no cabelo. Vou passar ele com um pouquinho mais de pressão, ó. Então a gente vai fazer, deixa nessas bordas do final aqui, ó. A gente passa um pouquinho mais de pressão no lápis. E vai colocando assim no sombreado melhor, ó. Pode deixar um pouquinho mais claro no meio, tá? Vai dar uma tonalidade um pouquinho mais de luz, de iluminação no desenho também ali, ó. Tá bem legal, tá? Lembrando, pessoal, eu sempre falo, né? Se você for destro, tá? Sempre comece colorindo assim, tá? Pra você não borrar o desenho. Ou então use uma folha embaixo, né? Pra não pegar na pintura. Precisa? Agora vamos pra parte do rosto, tá? Rosto bem simples de fazer. Precisa fazer como? A gente passa a tonalidade de marrom primeiro na base, aqui onde a gente quer sombra. Todo desenho é praticamente o mesmo conceito, tá, pessoal? Eu explico aqui no iniciozinho, né? Tirem toda a parte que eu expliquei aqui de todo desenho. Vai ser o mesmo conceito em todo ele, tá? Então, só usar a mesma técnica aí, pessoal, que vai dar super certo a sua pintura. Passa o marrom. Vou passar mais um pouquinho. Quando a gente quer sombra, ó. Depois vem com o rosa claro. Passa mesclando, encostando no marrom aqui, ó. E puxando pras bordas, ó. Vai dar uma misturada nas duas cores e vai ficar bem legal o resultado. Não tem mistério, pessoal. Tudo que eu falei aqui no começo do vídeo, tá? Tanto na parte do chapéu, quanto aqui na parte do cabelo. Agora na parte do rosto. Você vai usar o mesmo processo, o mesmo procedimento em todo o desenho, tá? Vai ficar muito bonito aí no final o seu desenho. Já vai agora com o marrom de novo. Passa só nos cantinhos, ó. Pra deixar um pouquinho mais sombreado, tá vendo? Se quiser usar um Gaia também, que tem esse lápis aqui, o lápis Gaia. Você pode usar também pra fazer um pouquinho mais sombreado. Eu não gosto muito de usar, tá, pessoal? Mas tem gente que gosta, né? De colocar um pouquinho mais de outra tonalidade junto. Colocar três cores na parte da pele, né? Fica um pouquinho mais escuro, tá, o rosto. Mas fica bonito também. Ó. Isso aí, pessoal. Rosto finalizado. Se quiser pegar o cinza também aqui e dar um tapinha aqui na parte do olho, ó. Você pode dar uma boa sombreada no olho também. Nos dois lados, né? Também é o olho dele, ó. Coloca a sombrinha aqui. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Agora eu vou colorir o resto do desenho, tá? Vou acelerar bem o vídeo aí. Espero que você tenha pegado o jeito aí, né? Como colorir o desenho, tá? Eu vou fazer mais rápido pra não ficar muito longo este vídeo. Espero que você tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal também aqui. É muito simples, fácil e é de graça se inscrever, pessoal. E me ajuda bastante, tá? Também você não perde, né? Os próximos vídeos se você ativar o sininho, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Comente também aqui embaixo, tá? Qual é o próximo desenho que você quer que eu faça aqui no canal. E é isso aí. Um abração e até o próximo vídeo. Tamo junto. Pui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma